Você tá bem? Não sabe quem eu sou? Zenobia Nook. A garota que todo mundo odeia, sem motivo. Sinto muito por isso. Pode ser difícil se adaptar a Hogwarts. Você é gentil. Pelo jeito, ainda existem pessoas decentes por aqui. Eu queria fazer novos amigos. Por isso eu trouxe a minha coleção pra sala comunal. Minha coleção de bexigas. Esperava que alguém quisesse jogar comigo. Você já ouviu falar de bexigas? É um jogo ótimo. Parecido com bolinhas de gude. Mas se perder, espirra um fluido fedorento em você. Não tenho interesse num jogo que envolve líquidos fedidos. Só se você perder. Ou que nunca acontece comigo. Ou quase nunca. As pessoas podem ser malvadas às vezes. Só porque ficam encharcadas com gosma de bexiga. Não tenho culpa, se perdem. E Melda é uma das piores perdedoras. Everett e Astoria são péssimos também. E agora esses perdedores tomaram minhas bexigas e esconderam em lugares bem altos pela escola. Que exagero da parte dessas pessoas. Nem me fale. Enfim, não sei como vou conseguir recuperá-la sozinha. Ainda não conheço os feitiços necessários. Mas talvez... Alguém altruísta e com talento e que acabou de chegar no quinto ano possa me ajudar. Você tem alguma ideia de como podemos tirar as suas bexigas dos esconderijos? Se eu soubesse, eu mesma pegava. Quem escondeu as bexigas deu um jeito de subir até lá. Você não tem nenhum amigo na escola? É, não. A Nath me cumprimentou um dia. Mas não disse mais nada. Vou ver o que posso fazer. Agradeço a ajuda. Se encontrar todas as minhas bexigas, volte e fale comigo de novo. Logo, logo eu vou voltar a jogar Toca da Serpente e cinco bolinhas sozinha. Logo, logo eu vou voltar a jogar Toca da Serpente e cinco bolinhas. Logo, logo eu vou voltar a jogar Toca da Serpente e cinco bolinhas sozinha. Logo, logo eu vou voltar a jogar Toca da Serpente e cinco bolinhas sozinha. Nunca se esqueça do que aquela aluna disse em 1400... Que pedra adorável. Isso sim é classe. Melhor ficar de olho em lugares altos pela escola e ver se acha as bexigas das... Eu concluí as tarefas, professor. Maravilha! Você sabe bem como usar feitiços básicos. O que me diz de tentarmos o velho feitiço reparador? Lembre-se de ter cuidado com a pronúncia e com os movimentos. Quero que faça com vontade. Agora, prepare a varinha. Sim, senhor. Lembre-se, sua varinha é a condutora da sua magia. Isso mesmo, muito bom. Se quiser praticar mais concertos, tente com aquela estátua quebrada na alcova perto da água. Dizem que ela simbolizava um coração partido. Talvez um amante rejeitado tenha decidido destruí-la. Reparo. Muito bem. Funciona perfeitamente, não acha? Revele-o. Melhor ficar de olho em lugares altos pela escola e ver se acha as bexigas da Zenobia. Vamos lá. Tchau! Tá aqui! Reveio! 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 ように! E aí? Reveio! 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 Um semi-inviso? Não sei o que ele anda colocando no suco de abóbora, mas claramente exagerou na quantidade. Nunca tinha visto o Sr. Moon nesse estado. O Sr. Moon é uma figura. Minha irmã Annie acha que ele é adorável, mas eu diria que ele pode ser um zelador melhor. Ah, ela também é da Sonserina? É, digo, era. Ela não está muito bem no momento, mas vai melhorar logo e voltar a Hogwarts.